Olá, eu sou Imogen Comry e este é o Movers & Shakers. Vamos ver se a divulgação dos dados de empregos canadenses e americanos movimentou o mercado de câmbio nesta sexta-feira. O par dólar canadense-yen é o maior movimento do dia, com uma queda de 0,73%. Ele caiu acentuadamente após o meio-dia. O porto seguro-yen japonês lidera a tabela de subidas e descidas depois de ter caído ontem após a decisão de política monetária do Banco do Japão, que não mostrou mudanças. O dólar neozelandês está predominantemente em alta e é seguido de perto por outra moeda commodity, o dólar australiano. O franco suíço é seguido de perto pelo euro, que caiu ontem quando o BCE fez um corte nas taxas de juros, mas hoje já se recuperou um pouco. A libra está acima apenas da dupla de moedas norte-americanas, ambas em queda. O dólar americano caiu por causa das fracas estatísticas de emprego e o canadense caiu por causa do relatório de emprego doméstico. E o PMI-IV de ambos decepcionou. Antes de encerrar, vamos ver o que acontece em prazos mais longos. Dólar australiano-franco suíço foi o par que mais se valorizou em uma semana e subiu quase 2%. Libra dólar australiano mostra uma queda parecida e é o par mais em baixa. Dólar australiano-franco suíço teve o maior avanço mensal e ganhou quase 3%. Libra dólar australiano ficou 3,65% no vermelho e é o par mais em baixa. Isso é tudo do Movers & Shakers de sexta-feira. Voltaremos na segunda-feira com mais análises de câmbio. Até mais!